DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Calvite e lançando rique Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, mamou, quem não mamou Vai mamar Vira é aço real Usa lance e chupa pau Usa lance e chupa pau Vai pirar é aço real Usa lance e chupa pau Usa lance e chupa pau Usa lance e chupa pau E como eu amo essa puta Que maluca, chapadona lá na onda Ela chupa e não machuca Vai virar é aço real Usa lança e chupa pausa 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 DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Calpite e lançando Rick O cara vai ter que pegar só tudo a mão Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, mamou, quem não mamou vai mandar Vai virar é aço real Usa lança e chupa pausa Usa lança e chupa pausa Vai virar é aço real Usa lança e chupa pausa Usa lança e chupa pausa Usa lança e chupa pausa Ai como eu amo essa puta Que maluca Chapadona lá na onda Ela chuta e não machuca Ai, vira é aço real Usa lança e chupa pausa 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 Sejam para a vida Sejam para a vida Sejam para a vida